Eu gostava de ter uma atenção, é difícil competir aqui. Então o Brasil, por favor, não diferentemente de outras nações, a pandemia colocou à prova todos nós, não vou entrar no mérito de quais os setores foram mais afetados ou não. E essa casa, ela tem dois segmentos que nós até tentamos e inclusive aprovamos proposições, mas são segmentos que ficaram à parte de ter apoio, que são o segmento da agricultura familiar, onde nós aprovamos duas vezes, tanto a Câmara como o Senado, auxílio aos agricultores familiares e que foi vetado. E o outro segmento fundamental, sem colocar uma escala de necessidade e merecimento, são os aposentados e pensionistas, que com adiantamento do décimo terceiro salário, quando chega ao final do ano, não tem condição, inclusive, das suas necessidades básicas. E por isso, presidente, essa casa também, o Congresso Nacional aprovou um decreto de calamidade que autoriza o Poder Executivo a fazer todos os remanejamentos necessários. E nessa base legal, é que nós queremos criar as condições favoráveis ao Governo Federal, ao Poder Executivo, de fazer os remanejamentos que forem necessários para atender os aposentados e pensionistas com o décimo quarto salário. Então, o Governo tem legalidade, sim, para fazer os remanejamentos necessários e cortar onde for necessário. Por isso, eu apresentei o meu requerimento de inversão de pauta. São essas minhas palavras, presidente. Deputado Luiz Felipe, eu vou passar agora a presidência ao deputado o Cidine. Obrigado. 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 Obrigado.